A persistência é exatamente, hoje não deu certo, eu vou tentar amanhã, vou tentar depois da manhã e não só tentar hoje, depois da manhã, é todos os dias tu a trabalhas para o teu golo, ok? Ou seja, o que é que eu vou fazer hoje para eu amanhã ser um empreendedor digital de sucesso? Isso é que tens que pensar hoje, eu vou repetir a pergunta que tu tens que fazer para ti mesmo. Faz-te a pergunta agora, o que é que eu estou a fazer hoje para eu ser um empreendedor de sucesso amanhã? Eu vou te dizer exatamente o que é que eu estou a fazer hoje para eu ser um empreendedor de sucesso amanhã. Eu nesse momento estou a gravar um vídeo a falar de empreendedorismo digital. Eu todos os santos dias faço algo que tenha a ver com empreendedorismo digital, porque eu sei que amanhã eu vou ser uma referência, porque hoje eu estou a tomar a atitude de fazer esse vídeo e amanhã eu vou estar a dar uma aula, amanhã eu vou estar a falar com um cliente. Isso, são coisas que vão me levar ao meu golo final. Então, não tens que te perguntar, ok? O que é que eu estou a fazer hoje para eu amanhã ser um empreendedor de sucesso? Persistência. Todos os dias tens que dar um passo ao teu golo. Se todos os dias você dá um passo, no final do ano tu vais dar 365 passos.